E aí, pra cá viu o teu Clio? É, só me fala aonde? Me fala a localização Só deixa eu abrir um negócio da live aqui Pra ver se tá aparecendo Só me fala a localização aqui Clio McGrath Falou o que? Calilp? Mas Calilp pra fazer Tem Clio e Calilp Clio é Anvik Hayar, Anvik Recessions post Cara, a única coisa que tem aqui é o Cantwell e o Magrath Ah, Clio é Magrath Magrath Ah Tá, hum, Mladenou Clio, Clio, Clio Oi? Clio, Clio Oi? Clio, Clio Vai? Abrir Aquele negócio em cima da Odyssey É praticamente É praticamente no mesmo tamanho da Aqueles seis folhos de refino Praticamente no mesmo tamanho da... Da onde? Da Expense Ah Tá Tava vendendo aqui o tamanho da Prospecto Então a Expense vai ser pouquíssima coisa maior que ela Uhum É Você fala do tamanho da nada ou do tamanho do negócio? O tamanho da nada Pô, mas o tamanho da... Qual é o... A Odyssey é grande pra caralho mano Sim, mas a... Aquela partezinha ali de... 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 De refino é... Ah É porque é pra ela né Uhum É porque a Odyssey é só pra ela mesmo Vai ser um... Vai ser legal o... O estilo de jogo Mas tem que ter né Tem que ter alguém né Que tem uma... Prospecto Vai ser legal porque os dois ganham dinheiro E... E... Fica mais... Mais ágil o trabalho também Uhum Como eles falaram lá na... No Inside Actualmente tem que ir minerar lá na puta que pariu Aham Pra ir refinar na puta que pariu É... Exato Aí tem uma navezinha dessa aí do lado Tá de boa Cara... Tá vendo aí... Como é lento o bagulho? Olha aí ó... A velocidade... 95 Olha lá ó... Turbina agora Agora tá diminuindo mais ainda Vagulho louco Cara... Esse jogo cada dia mais bonito fica essa porra Falta ter mais sistema né? Parozinho Parozinho... Parece que tá com uma geografiazinha bem legal Quero ver aqueles planetinha lá... Os... Que estão mais perto da estrela Puts... Quero ver tudo mano Explorar é tudo mano... Explorar é tudo mano... Espero que... Eles coloquem uma exploraçãozinha bem legal... Tá ligado? Ah... Eu acho que pode ser... Que Pyro já venha com os animais Hum... Vamos vendo... Devine... E vinha e o... O Newbavix também vem... Eu tô esperando aquele bicho até hoje... Ela deve ter morrido... Eaa... É como fala né... Ele já foi implementado... Só que não saiu da caverna né... Hat-hat-hat-hat... minhoca velho já implementamos mas não saiu da do buraco cara tem que tá claro velho vai tá claro sim tá do outro lado e tem um negócio amarelo né aqui é a luz amarela dentro clareando tudo é interessante que eles deram tentaram dar uma diferenciada zina era fora zinho característica mesmo cara eu adoro esse painel bagulho louco essa nova aqui é boa pra começar do zero tá ligado como tem dinheiro não tem nada velho vou fazer uma missão de uma caixa pega uns 10k ali eu vou fazer uma missão bem besta aí começa a fazer com ela vai subindo da zona agora a calão certeza vai e a hora um puxa porra nenhum e vai ganhar de um real é né cada viagem e ela tem mais força aqui na na lua ó e a estoura tá boa pra caramba cara e o danável do jogo de tudo ainda não tá tá bem metálico metalizado mesmo a vai sabe que eu não gostava né eu não gostava desse metálico só depois de um acho que na 3.14 aí comecei a gostar e agora eu acho lindo esse metálico aqui bem foda velho o pretão fosco e aquele preto também é foda velho e não falaram nada até agora é skin pra ela aham o louco doido ah vei sério cadê os bichos tem que de um e aí e aí é tomar no creio e aí e vou voltar lá pro pânio bebe de compra lá mesmo lá no 3 outros um perigo velho imagina, já pra sair de lá foi um sufoco do caralho caralho, navona eu gostei dos pedinho dela toda romântica quatro pezinhos agora que eu vi, achei que era três são quatro, uns pecantinhos, bem pequenininhos agora imagina a Rue, é maior que tu meu bagulho a Rue não vai ter pé vai ser uma trombeta o E1 vai bater na atmosfera vai ser puxado, vai chegar lá embaixo e o cara vai com o meu bebe cara, tá muito, muito detalado por esse quimera aqui, o que que é? eu nunca vi essa marca quimera, você já viu? não, é nova vai nova os aviônicos aqui ó, 1, 2, 3, 4 guardadinhos agora isso aqui tem um componente aqui também né são 12 eu acho ou é um é um né que é esse aqui que vai direto a ele né é, é o cooler esse aqui que agora tem que ver se a gente vai abrir isso aqui ou isso aqui pra arrumar ele o que que tu acha? pra consertar acho que os dois provavelmente os dois é só aviônicos aqui o avião que tá ali em cima então isso ali deve ser o live suporte ele vazio ali ele não colocaram o nome tem access point aqui ponto de acesso Componente de acesso Mas não tem O caos Cara, a estubulação Ai, cara Cara, a ventilação O maluco O cara fizeram a ventilação Cara, o que eu gosto A luz deles Como é feito Dá, misc Você vê ali Aquela luz Tipo com uns negocinhos Já vi isso aqui Na realidade Bem foda Estou esperando até hoje Aí sim Tem um espação Dá pra meter o cara aqui E fechar Cheguei lá pra ver As armaduras Tudo na carraque É, também Mas não tá físico ainda Mas é o próximo passo Eles vão implementar tudo Pra depois começar a implementar o Cara, gostei disso aqui Aqui, ó Vamos lá testar agora Testar só o hack Que é o de arma Cadê caralho O roto O que? Não puxa Ah, tu tá dentro da zona de Mx Do negócio Ah, vai tomar, mano Chat Pera, o Tyrant aqui falando Tá no chat Não tem ninguém falando no chat Ou tem? Não tem ninguém falando no chat não, porra Tá doida? Tá doida? O Tyrant é vivo? É É Diz o que ele tá falando Não tô vendo nada Tá drogado É efeito do homo Mesmo Conta com a tag Distracidino Conta com a tag Conta com a tag Do Horizon É 1 hora ele mora Essa porra É Oxi Viu isso? Mano Bateu na porra invisível lá, mano Porra, não apareceu Sério isso, véi Será que eles fizeram de propósito, véi? Ah Não sei Por causa da rua Pra ninguém Sei lá Já saí, né? Da zona Não, não saí não, véi Porra Vamo Passear aqui, véi T Open Misturar Tentando Tõe uma história de comentar Não, não tem nada, tá vendo? Tá vendo? Tô WTF, isso aqui tá bugado, tá fudido Pera aí, vou reiniciar aqui no meu telefone, essa porra Pera aí Não tô vendo Caralho, mano Ok, de novo aqui, vou abrir Fala aí, Tai Ok, voltando Ah, não tá, mano Ui Não puxa a arma Ah, tô com a arma aqui, não tá puxando por quê? Olo Bom, não tô conseguindo puxar a arma, ô Cyber Caralho Ah, não sai Não puxa, caralho Ação Ué Não tem Bota pra nave Joga no De novo Clicando no Quero Arrastando pra mauzinho Ó, vê como ela é baixinha, velho Maluco Ô, louco Ô, Tarnin Tô vendo Tô vendo ele falar Que isso, maluco Ah, valeu Tá igual a Aurora Ó, o Fuintiank aqui Que ele cai Ele enche o A gasosa Sozinho Deve ter aberto ele Interessante que agora Estão se preocupando Deixar o botão Bem no nível da mão Agora Uhum Você falou que Ó, não mostra Nada Deixar o botão Bugou Ó Deita na cama Desloga Ah, velho Tá sério que eu vou fazer isso, velho Ai, vai ser foda Pra entrar, velho Se eu acordar Ficar sem nada Sem nada, velho Deixa essa porra Tomando o cu Tá bem fudido Ai, tem que apertar o botão Menino Vamos testar o bagulho Será que ele fecha Quase o pod Arrepeito Get out Vou Vou ou não Foda-se Vai Só que devia ter Pode machucar Nada Sou vida louca, porra Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto